Se envolverem um acidente e abandonar o local da ocorrência, pode gerar penalidades, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito e o Código Penal. Apesar disso, o número de usuários que não pararam, seja para prestar socorro ou para registrar a ocorrência nas rodovias, chegou a 203 casos só em 2016. E isso inclui também a BR-364. Desse total, 70 usuários não pararam após se envolverem em acidentes que geraram 93 vítimas e 5 usuários não pararam após acidente com mortes. As pessoas que se envolvem em colisões traseiras são as que mais abandonam o local da ocorrência, pois foram registrados 98 casos em 2016. Esse tipo de acidente é ainda o que gera mais feridos. Foram 32 no ano passado. Já atropelamentos são os que mais geraram mortes. Foram 3 casos registrados. Quando ocorre um acidente, é aconselhável acionar a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o artigo 176 do Código Brasileiro de Trânsito, é considerada infração gravíssima se os usuários que se envolverem em acidentes não prestarem socorro à vítima. Assim como não sinalizarem o local do crime ou preservarem este local. Já o Código Penal prevê detenção de 6 meses a 1 ano ou multa aos condutores envolvidos que deixaram de atender a vítima. Se o usuário que se envolveu em um acidente deixar o local da ocorrência, ela não é registrada e prejudica as vítimas. Quando alguém não presta socorro, pode estar colocando em risco a vida de outra pessoa, pois perde-se um tempo precioso até que outro usuário pare no local e avise a polícia. Todos os casos citados foram registrados em trechos da BR-070, 364 e 163 no estado de Mato Grosso.